Vai lá! Aqui está! Minha vida de ponte está cada vez mais grande! Onde está? É! Onde está? Oi, Tô aqui! Aqui? Você vai correr não? Você não vai ter o preço? Você não vai ter o preço? Você não vai ter o preço? É... Vou chegar lá... Eu vou chegar lá... Você não vai ter o preço? Você não vai ter o preço? Você não vai ter o preço? Vou acasar que é fácil! Essa aqui é a cara que está quebrada também! Cada um de lá! Tem que jogar aqui, hein? Quero ver que ele vai me soltar! Ah! Aqui é o Celiceto! É! O que ele gosta? O que ele gosta? Aqui é Celiceto! O que ele gosta? É! O que ele gosta? Olha minha limbo turma! O que é? Limbo turma! A gente vaientsar! Vamos lá! É! Assim... Called! É! A CIDADE NO BRASIL 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 É assim que eu preciso fazer. É assim que eu preciso fazer. Eu vou pegar aqui. Ah, tá. Aqui. Ah. Ah. Não. Não tem um amor direito. Amores. Não tem um amor. Não tem um amor. Não tem um amor. Eu peguei a minha freca. Eu peguei a minha freca. Pra cima do mal com o saldo na cara. Só não tem um corpo pra te dar uma de mim, tá bom? Pátio, deita aí. Pode. Pode deitar aí. Ixi. O outro vai dar de nada. Tem uma revelação. Tem uma revelação de quem você facial. Não se painçou. Eu não sei cannabis. Vamos tomar direto também. Eu não seionde. Pode faltar aí que você é alguém, hein? Pode faltar aí que você pode comer そう. Vale. Cowab acho que foi mal. Para, macho. É pra aqui. É pra aqui que você pode jogar. É. E aqui? Trem até a mão. Trem até a mão ali. Trem até o pessoal. A maior da nossa força, tá? Eu vou falar depois da... Nossa senhora. Agora? É, a maior capacidade. Ó, vamos fazer uma força de ruim, tá? Hoje vocês vão poder escolher. Como vocês ficam aí, eu gosto de fazer... Hoje eu tô olhando pro quadro. Hoje vocês vão poder escolher ou sair de baixo, tá? Da candela. Ou sair aqui do quadril e levar a bala até o joelho, certo? Vamos levar as duas saídas e aí vocês escolhem como for fazer a força, ok? Pega a barriga de vocês e para lá na candela primeiro, tá? Pra cansar. É. Ó, a minha capacidade de um, vocês vão esticar esse corpo bonitinho e fazer só a remada. Vai descer de novo e parar na candela. Vou descontar dois, cedo, esticar o corpo e entrar na barra, tá? Prepara. Parou na candela, postura, segura, vou passar. Vou passar olhando, hein? Segura lá, abre esse peito. Pou, puxa o redor. Desceu de novo candela. Postura. Dois, coloca a barra no ombro. Desceu de novo candela. Mais uma vez. Dez e cinquenta. Desceu, postura, estupro e pensa nas costas. Um. Desceu, candela. Dois. Isso, beleza. Barra no cadinho agora. A mesma coisa, hein? Quando eu faltar um, vocês vão descer até o joelho e voltar. Utiliza, bota pra mim assim, ó, pra você pensar em uma. A seleção de laqueadoras. Ó, detalhe desse modo da equilíbrio, tá? Vocês não podem parar pra embaixo. Se vocês pararem aqui na metrônia, vocês vão perder a força lá, porque vocês providiram na sequência lá. Então a barra do rei, eles saem, a barra do quadril. A barra vai dar no quadril. Vou faltar um, vocês vão descer. Reimou. Vou faltar dois, vocês vão descer e coloca no ombro, tá? Não para embaixo. Utiliza a força elástica pra... Ok? Prepara, barra do quadril. Parra do quadril. Um. Desceu, hein, meu? Ó, remato. De novo, zerou. Desceu, remou, hein? Um. Remou forte. Agora vai colocar a barra no ombro. Dois. Isso. De novo, barra do quadril. Agora é só de nada, tá? Um. Desceu, remou. Boa. Agora vai colocar no ombro. Dois. Boa, deixa a barra no chão. Vamos. Entendeu o movimento certinho? Um momentinho. Agora eu preciso que vocês coloquem peso na barra. Essa carga não vai ser progressiva, tá? Não. Não, não batei. Não, não batei. Não, é de ter um a cada um segundo. Não batei. Bota aí, mano. Coloca o peso na barra e vai progredir agora. Quando vocês chegarem aqui, eu já não cheguei na perna com a barra. Vou aqui. Aí eu vou começar o nosso ciclo certo. Quando vocês chegarem aqui, eu vou começar o nosso ciclo certo. Não, não. Agora eu não vou comprar o meu. Já fez assim com a 5. 5 minutos vão parar. Aqui não é. É, só. É, só. Eu vou dar uma macrinha. É, só. É. Eu vou dar uma macrinha. Vou dar uma macrinha. Não há macrinha. Não, não fala. Vá lá. Bota a coisa, irmã. Bota 60 mil aí, festa. Depois você bota 70, 10. Antes de começar, passam três séries aumentando a carga. Quando chegar numa carga boa, aí é o comércio. Vai lá. 15 segundos, dá para fazer com vocês. Até a próxima. Arco de 30 de vidro em Fiat. FIATMAR, FIATMAR. É uma ideia de que se renda maisкое. Está em trading pela Fiat. FIATMAR, FIATMAR. 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 Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 16h30 até Beleza, não se deu, não é? Vou soltar meu tempo aqui Vamos aqui, você já conhece uma garota boa Se não, você vai soltar a mão Bebe e vai ficar mais interessante 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 E aí, preparadas? Você vai entender, né? Valeu! Fique pra cá. Fique pra cá, não. Não sei o que é, não. Só o muco. Só o muco. O reino é um favorito. Vai, tá louco. Foi um favorito. Fique pra cá. Fique pra cá. Fique pra cá, tá? Fique pra cá. Vai! Vai! G9 G9 30 G9 30 30 30 Cinco minutos! Cinco! Quatro! Preparo! Valeu! Boa! Cuidado! Cuidado! Esses são dos, né? Não, tem? Eu só tenho! Valeu! Valeu! Malaya! Aconteceu! ... Comentimbarei, Betapa, Carinya do dia... Ainda quase... De novo! De novo! De novo!